Perfume da Pombagira. Será que esse perfume funciona mesmo? Eu tinha postado um vídeo sobre a atração e muita gente girou curiosidade, né, da atração e eu acabei explicando um pouco o que era a atração. E girou muita curiosidade sobre o perfume da Pombagira. Será que esse perfume funciona mesmo? Será que tem um resultado? Como que é? Como que ele funciona? Vou explicar pra vocês, vou tentar resumir em três minutos como que é, né? O feitiço da atração é diferente do perfume, por quê? O feitiço da atração, mesmo você de dia, de noite, de tarde, você vai chamar atenção, mesmo você estando suja, feia, desarrumada, você estando no trabalho, você vai chamar atenção, né? Ele chama atenção, ele tem esse poder de fazer os homens prestar atenção em você. Já o perfume não, qual é a diferença do perfume? O perfume ele só tem efeito quando você usa, entende? Então, no dia que você falar assim, ah, hoje eu quero estar mais normal, hoje eu quero, né, você não usa, entende? Agora não, o feitiço de atração não, o feitiço de atração, mesmo você andando no dia a dia, você já vai estar chamando atenção, entendeu? Ou seja, o perfume você só chama atenção no dia que você quiser, na hora que você quiser, entende? E qual é o segredo do perfume da Pombagira? Cara, não tem segredo, o segredo é você, tipo, usar à noite. Pelo que eu sei, pelo que eu entendo, ele tem mais funcionabilidade à noite, ele funciona mais à noite, tá? Amigos meus que testam, né, que usam, falam que ele tem mais efeito à noite. Até porque os perfumes que eu faço, geralmente, é com dama da noite. Eu sei que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas é o axé que eu deposito naquele perfume, né? A atração que eu coloco naquele perfume e ele tem mais durabilidade à noite, né? Então, as pessoas que geralmente compram comigo, elas usam à noite, né? Diferente do feitiço da atração. O feitiço da atração, ele tem funcionabilidade o dia todo, a noite toda, a madrugada toda, entende? Ele, o perfume no caso em si, ele tem a mesma funcionalidade que a atração, né? Que o feitiço da atração. Só que ele é em vidro, né? O feitiço da atração é todo um rito preparado ali, é feito na lua cheia, né? Pelo menos o jeito que eu faço é assim, tá? Então, eu acho que é isso a dúvida do perfume, não tenho muito o que falar. Uma dúvida que gerou muito também no vídeo de feitiço, de atração da galera que veio me procurar, e nesse perfume eu já vou responder também. Isso levanta sua autoestima? Cara, pensa comigo, você tá com autoestima baixa, né? Porque, obviamente, ninguém te elogia, ou às vezes até te elogia, mas você tá com aquele probleminha ali de autoestima. Mano, você sair numa rua, todo mundo começar a te olhar, te olhar, te olhar, subir a pra você, te elogiar, obviamente sua autoestima sobe, entende? Então, sim, esses feitiços, perfume, servem pra aumentar a autoestima sim, tá bom?